Ué, ué. Quem serás tu, criatura bela? Quem encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel, venho em nome do Senhor. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiras teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Amém. 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 Amém.